E aí galera, você está assistindo mais uma edição do Live Tips. Hoje eu vou abordar um assunto que vai dar muito pano para a manga. Eu vou falar sobre sampleamento. Quando eu penso em samplear, vem um mundo de ideias na minha cabeça. Eu vou tentar abordar isso por partes para que fique claro para você do que eu estou falando. Você está assistindo Live Tips. Vem comigo. Seguinte galera, aqui eu acabei de montar essa basezinha. A única coisa mídia aqui é meu kick. O resto, tudo sample. Não tenho nada contra o sample, mas eu acho que é legal a gente deixar claro que a tradução de sample é amostra. Então o pack de sample está me dando uma amostra do que eu posso criar usando aquilo que está no pacote. Na verdade, a intenção seria criar em cima de uma ideia que o sample me dá. Então no caso eu tenho um sample bem legal aqui, um stab. Vamos dar uma escutada para ver o que tem aqui nessa basezinha. Enfim, gostei muito do timbre dele. Então a ideia seria samplear esse cara, esse pedacinho, e usar ele da maneira que eu quiser. Desenhar no clipe midi da maneira que eu achar legal. Vamos ver como. Então é o seguinte, criei um canal midi. Aqui se eu tentar arrastar para baixo eu não vou conseguir, certo? Ele já trocou de canal ali. O interessante é, quero arrastar para o canal, clico duas vezes no nome do canal, certo? Cliquei duas vezes, já aparece uma mensagem aqui embaixo falando que eu posso arrastar esse cara para cá. Puxei o cara aqui para baixo. Beleza. Ele aparece dentro do meu sampler. A ideia seria pegar as setinhas aqui no canto. Ajustar o tamanho que eu quero. Eu posso dar zoom ali para deixar bem bacana. E fora isso, eu posso mexer em todas as funções do sampler. Para quem não conhece essas funções, a gente vai estar falando delas em outras edições do Live Tips. Aqui eu posso jogar fora o que eu cortei. É só clicar aqui em Crop Sample. E beleza. Eu tenho esse cara aqui no meu canal midi. Então eu posso desenhar ele do jeito que eu achar bacana. E fazer um arranjo meu com o timbre que estava lá dentro. E claro, posso ajustar ele com as funções aqui do sampler da maneira que eu quiser. No caso, eu vou dar uma ajustadinha aqui no envelope dele. Para que ele não fique cortando o sample. Então vamos dar uma escutada como ele era original. Ele era isso. E rapidinho aqui eu criei. E você pode criar da maneira que você achar bacana. O legal é você se soltar e acabar fazendo um sample seu em cima da ideia que o sample te deu. Ok? Essa foi mais uma edição do Live Tips. Para dúvidas, você pode mandar um e-mail para livetips.com.br Que eu faço um vídeo tentando tirar sua dúvida assim que possível. Curtiu? Dá um like no vídeo. Dá um like na página. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube logo mais. E é isso aí. Aguardo vocês no próximo Live Tips. E aí E aí E aí